Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Wesley Pena e estou diretamente de Montevideo, capital do Uruguai. Eu não sei muito bem onde é que eu estou, então fica aí nos comentários, alguém digita aí nos comentários qual é o nome dessa praça, que esse lugar é realmente lindo. E olha o cabelo, o cabelo está meio bagunçado pessoal, mas vocês não incomodam não, é porque como eu sou agora o mochileiro, olha a mochila aqui. Cheguei na rodoviária de Montevideo e aí eu decidi dar uma volta pela cidade para conhecer um pouquinho antes de ir para o hostel e o que eu acho mais incrível disso tudo, eu acho que isso aqui virou um vlog de falar sobre finanças e viagem. Para você que não me conhece, eu tenho mais de seis anos de experiência no mercado financeiro brasileiro, trabalhando principalmente com finanças pessoais, então trabalhei em alguns bancos, pelo menos os três principais bancos do país, eu já passei por eles. E uma das coisas que eu acho mais incrível, eu li vários livros sobre finanças, eu acho que vou fazer assim para ficar mais fácil, olha a vista que lugar lindo, eu li vários livros sobre finanças e eu acho que quando você pensa sobre planejamento, sobre o que é o dinheiro, como é a relação dele com as atividades, com a vida, isso é uma questão bem mais simples do que se parece, eu acho que o dinheiro é uma forma de você poder ter uma vida dos seus sonhos e eu vou deixar aqui que a imagem de fundo está muito bonita, mas para você ter um sentido, a questão fala que o dinheiro é tempo, isso é um fato, o dinheiro é tempo estocado e ao você ter uma quantidade você consegue poder aproveitar diversas coisas que nunca foram possíveis para você. E uma das coisas que eu acho mais incríveis dentro dos livros que eu li, dos vários livros e um dos motivos principais de eu sair viajando o mundo enquanto eu trabalho com a consultoria de investimentos é porque a maior parte das pessoas, elas trabalham junto a um recurso para ter uma vida que eles acham que precisa ter muito dinheiro para ter essa vida, mas com o planejamento financeiro, eu acho que dessa carreira que eu tenho, que não é longa, tem muitos profissionais com muito mais tempo de carreira do que eu, mas eu acho que dá para viver dentro de uma estratégia onde você consiga ter uma vida boa durante o seu auge, eu acho que entender que entre os 20 e 40 anos você está na melhor fase da sua vida, você tem energia, você tem disposição, você tem toda a estrutura que pode gerar grandes benefícios para você também no futuro, na hora desse pós-auge, mas eu acho que a questão é como viver, eu acho que a questão principal que eu quero levar para os meus clientes, que eu quero levar para a minha vida é que como eu posso viver tudo que tem de bom no mundo, e sem perder a questão de trabalho, a questão de ter um sentido, a questão de como eu posso aproveitar a vida agora e conseguir também juntar recursos para o futuro, então acho que a questão, isso é a principal virada de chave que eu acho que eu tento levar também hoje para os clientes, eu acho que trabalhar até morrer não é o ideal, eu sei que a ideia de juntar o máximo dinheiro que você puder é sim um tentador, é sim uma grande meta aí da vida de várias pessoas, mas a questão é, além do dinheiro, o que vai ser a sua vida além do dinheiro, além da questão financeira, da questão de ter uma quantidade de dinheiro, o que mais você é além disso, eu acho que é muito uma questão de como se entender e como a partir disso você conseguir melhorar e mudar não só a sua vida, a vida das pessoas que são importantes para você e também as perspectivas, eu acho que isso é uma das principais coisas. Vou terminar o vídeo por aqui, é um vídeo mais de pensamento, nesse canal que você está vendo esse vídeo tem vários vídeos sobre investimentos, principalmente aí, eu sou um grande defensor da poupança, sou um grande defensor aí de investimentos iniciais para diversos públicos, né, e se você quiser saber mais, tem alguns vídeos aí, pode clicar no card, ah, não se esqueça de se inscrever, clica aqui no botão para se inscrever, dê um like no vídeo, compartilha, manda para todo mundo aí, comenta o que você acha de mais bonito aqui na cidade de Montevideo, que eu vou tentar conhecer, olha só que lugar lindo. Muito obrigado e tchau, tchau!